Olá galera, tudo bom? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo muito diferente do que eu tô acostumada a fazer e que eu tô com muito medo, sério gente, porque hoje eu tô aqui, já chegamos aqui na farmácia e eu vou fazer o meu segundo furo na orelha, eu tô com muito medo. Minha amiga Vitória também vai fazer, daqui a pouco ela chega e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Se vocês já tiverem segundo furo, comenta aqui embaixo se dói muito pra fazer, porque eu tô com medo, eu acho que vai doer, gente, mas eu já assisti vários vídeos e falaram que não dói tanto, então... Ai, eu tô com menos medo, mas eu ainda tô muito nervosa. Mas se vocês querem ver se eu vou chorar, já pensou, gente, se eu vou gritar, se dói muito, vai deixando seu like, se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo e também me siga no Instagram. Agora vamos lá! Como é na pistolinha, tem que ser esses brinquinhos assim, agora eu vou escolher. A Vitória chegou! Oi! Tá com medo, Vi? Muito, muito medo. Eu também, e ela falou que quer ir primeiro, né? Eu vou, por causa que eu tô confiante. Tô confiante. A gente escolheu esse brinquinho, ó, a Pérola, e o Luco, irmão da Vita, aqui também. Dá um oi lá, Luco. Você vai por a orelha também? Sou técnico pra ver a gente passar vergonha, então agora a gente vai entrar lá. Ai, eu tô com muito medo. A gente vai se ir na pistolinha. Gente, a Vitória vai primeiro, e a gente não vai poder por esse brinco porque a de recém-nascidos tem esse negocinho rosa, então elas vão lá buscar outro. E eu também vou. Mudança de planos, a Lívia vai colocar primeiro, né, Lívia? Fica tranquilinha, tá? Fica bem quietinha pra ele fazer a marcação. Eu acho que eu vou assustar com o barulho. É, o barulho. A gente normalmente coloca um algodãozinho? Não, tá de barulho. Sabe? Não. Sabe, não, sabe eu não. Essa é a vantagem dessa pistolinha, você viu? Tranquilo, Lívia, já tá com a marcação. Ó, só pra não fazer barulho demais, tá? Ai, Jesus. É, só pra você não se assustar porque eu tô perdido. Nossa, eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu só vou posicionar, daí você me fala se sim ou não, tá bom? Eu acho que às vezes quando eu fecho os olhos é melhor. Ó, eu te posiciono aí. Ai, eu não quero falar se pode. Não? Não, calma, 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 calma. Ó, eu vou fazer porque daí você já fica ardendo de uma vez, ó. Calma. Aperta bem a hora. Agora só tem mais um. E eu já vou passar um negocinho pra ficar bem gostoso, tá? Eu não preciso falar, não, tá? Vira um pouquinho teu rosto. Deixa eu passar um negocinho pra não dar. Que linda! Que séria! É porque eu... Ficou lindo, olha gente. Eu tô tentando não falar porque eu tô esperando parar de ar... Ele vai ficar ardendo assim todo dia? Não, não, você vai ver. Não, é só agora que fez o frio. Vai ficar um pouquinho... Só ardendo. Mas tem que cuidar direitinho, né? Deu certo? Olha que lindo que ficou! Coragem agora, Vi? Eu não sei. Não dói. Você viu que tá? Só arde um pouquinho. Viu que geladinha isso aqui? Alivia medrosa, ó. E foi super bem. Geladinho, né? É. Alivia. Alivia, né? Ah, não precisa gelada. Você pode colocar depois um antisséptico, tá? Tá. Não ficou nem vermelho a tua orelha. Hã? Normalmente fica vermelho a orelha? Fica. A orelha já tava preparada. Já tava, né? Mas sabe o que que é? Você tava com receita, você não tava com medo. Eu prefiro não falar que pode, porque daí na hora que eu falo que pode, eu fico mais nervosa. Tipo, ai, ele vai fazer, ele vai fazer. É melhor você não falar nada e já faz. Já acabou? Agora é de uma vez, tá? Agora eu quero ver. Gente, ficou assim, ó. Eu achei muito bonitinho. E eu achei que doía bem mais e não doeu. Aliás, agora é a vitória, né? Porque ela tava com medo de fazer antes de mim. Agora que ela viu que não dói, vamos ver se ela vai ter coragem. É. Será que ela vai ter coragem? Você teria, Luca? Não. Bom, gente, ficou assim, ó. Eu coloquei esse brinquinho e eu coloquei esse daqui que é tipo uma pedrinha. Não sei o que que é de... Uma pérola, né? É, uma pérola. E, gente, eu não achei que doeu. O moço foi até bem paciente, por causa que ele foi devagarzinho, falou que a gente podia falar quando pode. Aí, ele colocou até um algodãozinho pra não fazer tanto barulho e não assustar. E só ardeu um pouquinho, não doeu tanto. Eu achei que doeu muito, mas é tipo que arde muito. Não é que dói, arde. Mas o moço foi bem paciente. A Lívia falou que não é... Ela não falou a hora dele colocar, mas eu falei. Tipo, ele falou assim, avisa quando pode. Aí, eu falei, não, não precisa não, pode fazer. É por causa que, gente, eu acho que se a gente falar, pode fazer. É, fica muito tenso aqui, a gente fica pensando, ai, meu Deus, ele vai fazer agora. Aí, eu preferi não falar, que daí ele já faz... Pronto, não sei se vocês entenderam, mas isso tá bem. Agora, até cicatrizar, a gente tem que ficar passando antisséptico na orelha. Tomara que não arda, né? É, mas ele é geladinho, então ele vai parar de arder. É, vai arder. Então, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Eu gostei, porque eu acho que aquela dorzinha valeu a pena, porque agora vai ficar bem bonitinho. Depois que parar de ficar vermelho, vai ficar bem bonito. É, porque agora a orelha tá vermelha. Mas foi isso, se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal. Beijo, tchau. Bora fazer o terceiro furo? Eu não vou fazer, não. Eu também não.